Agora nós vamos analisar esses youtubers chorando por likes No vídeo do meu queridíssimo amigo Matando ma... Ai! Ela vai cair, ela aperta o olho tanto, gente Tem uns takes assim que o olho dela, eu acho que chega a doer Ai, gente É que assim, eu não entendo, eu nunca, eu nunca entendi esse conceito De você estar chorando e você pegar o seu celular e você se filmar chorando É diferente, tipo, eu já chorei na internet, eu chorei em vídeo Tipo, eu me emocionei já com vocês aqui do chat Se a gente tá na internet, a gente consegue se emocionar com uma câmera na frente Mas agora, nos stories, porque você tem que chorar naquele tempo É diferente de você chorar numa live Ou você tá falando alguma coisa nos stories E você começar a chorar enquanto tá falando É você, tipo, pegar e chorar naquele tempo Ai, Lu, você já fez... Não, já chorei na internet, gente Já chorei muito na internet, inclusive Agora, você pegar o celular Pra chorar Ai, o negócio pra mim é meio complexo Entendeu? Meio complexo Mas, enfim É... Eu acho esquisito, entendeu? Não é como se você estivesse contando um negócio e você emocionou Não, você chora, simplesmente Oi, eu sou o Matheus E esse é o Matando o Matheus A grito E hoje... O Lucas, inclusive, chora agora Ih, ele acha que eu vou chorar agora, Lucas? Vou chorar É... O... 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 O frame pausado, sim Eu tô pausando os melhores frames Hoje, podem pegar os seus lencinhos Porque o vídeo é pra choronas de plantão, gente Para aquelas pessoas que choram com qualquer coisa E que gostam de exibir o seu choro, né? Eu choro com qualquer coisa Mas eu gosto de chorar no público, não Eu choro às vezes Até aquelas pessoas que choram caladinhas, assim, no seu cantinho E aquelas que gostam de abrir o berreiro em público, né? Não apenas abrir em público Fazer uma plateia para o seu choro Como também gravar e postar nas redes sociais É um fenômeno que eu acho muito curioso Acho, também acho, amigo As pessoas que se gravam chorando, né? Porque no momento que você tá chorando Você provavelmente está num momento de instabilidade emocional Um momento de fragilidade Você não está bem E aí, de todas as coisas que eu poderia fazer A coisa que você decide fazer É pegar o seu celular E ficar aqui com o dedo gravando Enquanto você chora, né? Depois ainda vai para os stories Edita, coloca uma fontinha Faz um design, né? Escolhe uma música triste Eu acho isso também muito bom Porque, tipo assim As pessoas decoram o negócio todinho, né? Decoram com coisa Aí bota glitter Aí bota um gif E a gente vai falar sobre isso aqui hoje, né? Este fenômeno Desde pessoas no famoso vídeo de desculpas, né? Quem me conhece sabe Um clássico da internet Eu amo Até pessoas que parecem armar todo um cenário Só pra poder chorar na câmera O que que é isso? O que que é isso? Inclusive, deixa aqui embaixo Quais vocês acham que merecem uma menção honrosa Esse que você acabou de mostrar? Esse que você acabou de mostrar pra mim Chorar E, ó, já fazer o quadradinho Você chora, mas você também se diverte Entendeu? É o lema da minha vida Chorar e dançar Principalmente de pedidos de desculpa, né? Quem sabe a gente não faz um vídeo só sobre Os melhores pedidos de desculpa chorando aqui A gente faz até um bingo Tem que ter o choro Tem que ter a camisa branca Tem que ter o quem me conhece sabe, né? A cara lavada A cara lavada Vários vão bater o bingo completo Então deixa aqui nos comentários Que quem sabe a gente faz até um vídeo só Sobre os melhores pedidos de desculpa Na internet dos famosos E falando nisso Nós temos aquele que já estava À frente do seu tempo Que é o Carlinhos Maia Gente, o Carlinhos Maia Eu acho que ele já fez isso Algumas vezes chorando Ele adora filmar seus choros Gente, agora eu tô muito curioso Será que se jogar meu nome no Google? Tô muito curioso Realmente tô curioso É... Vamos lá Jean Luca Chorando Será que aparece? Ah, mas é thumbnail É thumbnail Essa aqui eu tô chorando Sobre o bullying Não, era thumbnail, gente Era thumbnail Dá play aqui Vou até ignorar Que tem foto minha chorando As pessoas que adoram, né, gente? Elas não conseguem chorar em paz Elas precisam fazer Elas não conseguem fazer nada Com privacidade, né? Não conseguem Tudo precisa ser gravado Vocês tão me zoando no chat Gente, era thumbnail E aquele vídeo Eu tava falando sobre bullying Eu fiquei emocionado Não peguei o celular nos stories Pra poder simplesmente chorar Parar Parar Já chorei nos stories Quando eu tava falando Não compare pra chorar Gravado Inclusive os momentos de fragilidade E eu acho curioso Que é aquele momento Que você tá chorando Você não consegue nem falar Em vez da pessoa pensar Tipo Não, tá Peraí Deixa eu me recompor Deixa eu parar de gravar E aí depois eu volto A falar Não A pessoa quer exatamente Aquele momento ali Que ela está chorando É o Carlinhos Mas, gente, esse vídeo É ele chorando Início ao fim E ele vai falar pra câmera E ele fala Só um bichinho É bem assim, eu adoro Eu nunca me gravaria chorando Porque eu choro feio Ai, eu sou horrível chorando também Nossa Eu sou catarrento chorando, sabe Eu sou catarrento Eu sou líquido chorando É que na verdade Todo mundo é meio líquido chorando, né Tá caindo água do seu olho Você é líquido Mas, tipo assim Ai, eu sou, tipo Líquido, tipo assim Em todas as partes, sabe No nariz Eu sou muito líquido, sabe E eu costumo chorar caladinho, gente Quando eu vou chorar Eu nem costumo emitir sons Eu tenho um choro silencioso, assim, sabe Se você nem olhar minhas lágrimas Eu não Eu tenho um choro alto Eu tenho um choro alto Tipo assim Né Eu já me viram chorando Mas meu choro não é alto Eu acho que é um choro alto Mas você não sabe que eu tô chorando Qual é o tipo de choro seu, gente Você é aquele choro exagerado Nossa, o Giggle Eu já vi o Giggle chorar poucas vezes Mas quando ele chorou, gente É um berreiro, assim É porque eu nunca choro Acho que esse que é o meu problema A primeira vez que eu te vi chorar Eu fiquei assustado É que quando você segura muito o choro Quando você chora, você desaba Você deságua Você tira tudo aquilo dentro de você Quando você chora várias vezes Você tem o choro mais, assim Porque você já sabe chorar A pessoa que chora desesperadamente É aquela pessoa que ela não tá acostumada Então quando ela chora É um negócio que, tipo assim Vai, vai embora, sabe Simplesmente Mas é porque você consegue chorar Em várias situações diferentes Eu não consigo chorar Aí eu acho que quando eu choro É exagerado, né O medidor de decibéis até estoura Nossa Fiquei ensurdecido agora Eu tenho um susto muito grande A primeira vez que eu tive que chorar Eu pensei até que você tava brincando Enfim, gente Vamos ver aqui o icônico Esse vídeo do Carlinhos Mais Eu acho que não tem nem palavras nele São apenas choros Apenas lágrimas Mas é aquela pessoa que se comunica Com poucas palavras Eu tô vendo vocês me zoando, tá? Ana, Lucas, Elô Eu tô acompanhando aqui Inclusive, cadê Ju? Cadê Ju? Tira o fato de Ju Ou seja, a Luca também Lexi Kisses Eu não aguento Porque eu vejo todo ele Se alguém puder ajudar E o negócio de se gravar chorando É que você tem que chorar, né Então tem que dar uma forçada Olha a quantidade de pontinhos Que tem ali depois do choro É aquela coisa, né, gente Ai, eu tô um pouco mal hoje Tô um pouco... Ai, eu tô meio chatinha hoje Vou dar uma sumidinha Aí você vai ver a sumidinha lá nos stories Outro clássico, né, gente Porque é uma coisa, né Que é muito... O povo tem que aprender A assumir nos stories comigo Essa palhaçada de Ai, gente Hoje, tipo Eu preciso de... Quando o povo fala assim Preciso de um tempo da internet A pessoa volta em três dias Aprende a assumir na internet É um mês de ser Instagram Três meses sem postar uma foto É assim, meu amor Aprende a assumir Ai, vou te tirar Uma semaninha de off do Insta Uma semana Amor de Deus Popularizada pelos influenciadores Essa coisa de você mostrar tudo Mostrar tudo que acontece na sua vida Inclusive o choro E aí tem... Eu agora vou ser essa pessoa Eu botei na minha cabeça Esse vídeo do Matando Matheus Tá me botando uma vibe Gente, vamos fazer isso Eu vou começar agora Simples... Jean tá bravo Tô bravo não, gente É que agora eu... Esse aqui me inspirou Eu vou fazer o seguinte Eu vou Botar um mês aí Pra eu ser influenciador raiz De ficar Bom dia Seguimores Boa tarde Vamos comer uma camitinha Olha, tô vomitando Sabe? Tipo, vou mostrar tudo Tudo Tem uma coisa dessa Você percebe que o Carlos Maestro Tá chorando Mas isso não o impediu De fazer 700 stories Ao longo do dia E não... Ô Lucas, pode evitar Não é meu perfil, né, gente É que se eu fizer Eu vou ter que forçar mesmo Eu vou ter que fazer Tipo assim Um intensivão de influenciador Mas eu podia fazer um teste, né Um mês intensivão de ano Instagram E nas redes sociais Que vai ser eu fazendo stories todo dia Postando no feed todo dia E tipo, fazendo coisa de Blogueira e blogueira Sabe? Fazendo dancinha direto Fazendo dancinha da mesma música Às vezes Três dias seguidos com a mesma música Três não Às vezes quinze, né Que aí facilita o conteúdo Realmente se bobear ainda Foi um dia que ele falou Gente, ai, vou dar uma subidinha aqui, tá Agora estou indo Curtir a festa Vou ficar mais sumida, tá, galera? Vou ficar mais sumida Eu vou ficar mais sumida Só vou postar 185 stories hoje Mas eu costumo postar 400 Tô chorando, você lembra? Não sei o que que ele tava chorando, gente Inclusive, deixa aqui nos comentários Se você sabe O motivo desse choro icônico Porque eu não sei qual é o motivo E hoje em dia, gente O que é isso? Estou falando aqui no chat Que não vão assistir as minhas histórias? Boa noite Estão se infestando De pessoas que querem forçar narrativas Só pra ganhar um like Só pra impulsionar o algoritmo E elas criam situações, às vezes Que não são verdade Inclusive, o choro Às vezes a gente fica até na dúvida Talvez o choro é até real Mas a pessoa, ela cria um cenário Que não é real E me impressiona como a pessoa é capaz de Porque se você parar pra pensar, gente Se você simplesmente tá passando Sua timeline e vê uma pessoa chorando Você até pensa Poxa, tadinho Mas se você parar pra pensar É que eu lembrei muito de algumas pessoas Tem gente Ai, tem gente que chora no Instagram O dia inteiro, gente Inteiro Tem uma menina que trabalhou comigo Ai, meu pai Tomara que ela não veja esse vídeo Jesus Uma menina que trabalhou comigo Há muito, muito, muito tempo Quando eu era, tipo, estagiário Deus do céu Aquela menina não veja esse vídeo Essa menina Ela posta stories chorando Gente Gente Você não tá entendendo Eu tô pensando o que eu vou falar Pra não entregar muito essa pessoa É Dia sim, dia não Choro Aí chora Aí é foto chorando Às vezes é bumerangue chorando Bumerangue chorando Você está de sacanagem Uma foto chorando, ok Às vezes você, né Tá sensível Sei lá, né Ok Eu já postei coisa chorando também Tipo assim Falando, né Eu já fiz live aqui chorando também Já me emocionei Tipo Isso acontece Isso acontece Eu lembro de uma história Que uma vez eu contei sobre a morte da minha cabra E eu me emocionei chorando Nos stories, gente Contando sobre a minha cabra Isso acontece Quando minha cabrinha faleceu Acontece O problema é Pô, bumerangue chorando A sacanagem, né Pô, bumerangue Pô, fazer um bumerangue Peraí Chora aqui, ó Ah, não Não Caraboca, né Parte técnica da coisa Sabe que a pessoa Ela estava chorando Mas ela teve tempo De montar um cenário Ela teve tempo De montar uma câmera Com tripé Ela teve Jean, você tem bumerangue chorando Não tenho, não Bumerangue chorando Caraca Se eu fiz isso Eu tenho Não, impossível, gente Não tenho bumerangue chorando Tempo de ir lá Da play Ela voltou Sentou E chorou E aí depois Ela voltou pro celular Parou de gravar E postou Cortou Legendou Editou Botou uma música Botou uma... Mas a pessoa chorou Guardou e postou depois Não Às vezes tem dessas, né A coisa fica um pouco esquisita Vocês não acham, não? Ai, eu acho Gente, eu pelo menos acho Peraí Peraí Gente, eu tô na internet Há sete anos Agora eu tô com medo De realmente eu ter um bumerangue Postando, chorando Tô desesperado Será que eu já chorei Com bumerangue? Em que modo foi isso? Não é possível Gente Tô traumatizado Pelo jeito sim Ah, não tô nem aí Vou falar mal mesmo Se eu fiz isso Eu sou um otário Vou me xingar também Ai, pode me cancelar Não gostei Gente, não é possível Que eu fiz isso Foi em que momento? Em que situação? Na morte da bezerra? Muito difícil Acho que eu fiz um stories falando Passado Meu Deus Não, eu vou continuar vendo esse vídeo Depois eu vou ver isso Me manda aí alguém Pra eu poder ver Eu vou ver Até o final desse vídeo Eu vou ver eu chorando em bumerangue Eu pelo menos Acho muito estranho É um caso Foi nos cinco anos de canal Eu acho Ah, gente Eu tava emocionado Mas aí você chorar por uma emoção E você escrever depois Sobre a emoção De uns cinco anos de canal Uma coisa Agora, eu vou chorar por causa de um barraco Ou chorar porque tá triste com uma coisa Depois você parar pra editar o negócio Não esperar nem um dia Nem dois dias Ai, é demais Eu, hein Jean, não vem não Ai, que susto Achei que eu tinha feito um bumerangue Me debulhando em lágrimas Num breakdown, sei lá Deus me livre Por exemplo, o que acontece com essa diva Aqui com os cavalos Gente, mulheres que correm com os cavalos Ai, o shot tá visando muito Não sei o que que tava acontecendo aqui A Lady Gaga No Johnny Não sei por que que ela tava chorando Mas ela tá ali chorando Só que você percebe, gente Que tá um enquadramento Belíssimo Com a câmera A câmera está fixa Então a câmera provavelmente Tá no tripé E ela tá fingindo Que ela tá sendo gravada ali, né Sabe o que a sua mãe fala Tipo, ai, você não pode Espontânea É ela assim Se gravando Chorando espontânea Ai, gente Ai Vou dar uma chorada Só que a câmera tá lá fumando E ela sabe disso Uma coisa que ninguém comenta É que teve um cavalo Que ofereceu um abraço a ela Ai, foi fofo E o outro fingiu Que ela nem existia O outro O cavalo já tá pensando Ai, de novo isso, minha filha Chega de exposição Tá tudo bem não ficar assim Deixa ser falsa Chega de fazer vídeo assim Pro tiktok Utilizando a nossa imagem O outro cavalo Ele Ai, foi até bem fofinho, né Porque o cavalo não deve saber Que a mulher estaria Igual uma falsa Fingindo que tá chorando Ali desse jeito Pode ter que tá chorando mesmo Mas a pessoa tem que ser Um pouco fria Pra fazer uma coisa dessa Sei lá, né Tô julgando a mulher Vai que o motivo Da tá chorando É uma coisa horrorosa Não sei se for Cancela Eu tô falando Quem me conhece sabe Você quando tá passando Por uma coisa horrorosa Assim, tipo É, uma coisa que eu não vou fazer É filmar É, é estranho, né Pra mim, gente Esses vídeos tem a energia Da mini querida Se filmando chorando Eu amo esse vídeo Às vezes você Sabe, essa menina Ela com certeza É a atriz de Mirim Ó Tá treinando a atuação Eu tô chorando agora Já até limpei meu olhinho Ó Pá, olha Acabaram de puxar uma pauta aqui Jean E o Story chorando no carnaval Porque não ia no show da Lecha Primeiro Não fui eu que puxei o celular Foi o Vinícius Eu estava no fim da minha vida Não, eu tenho que até achar Esses stories aqui Eu vou catar no meu celular E vou mostrar aqui pra vocês Pra quem não assistiu Não, pelo amor de Deus Não é possível Não, 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 não Eu não tive culpa De ter sofrido um exposed All right O Vinícius, gente Eu tava me debulhando em lágrimas Chorando muito no carnaval É, gente Eu tava louquíssimo nesse carnaval, tá É só pra me defender E aí Você fora de si Cara, você Faz coisas impensadas Entendeu? Faz coisas impensadas Eu vou achar esses stories Tô catando aqui, ó É que faz muito tempo isso, né Mas eu vou achar aqui Gente, vale a pena, tá E se espera que vocês estão tendo aí Vale cada segundo Porque eu adoro esses stories Mas é isso Eu não filmei Me filmaram Expuseram Sabe? Deixa eu achar aqui Nossa, eu tava morrendo de chorar nesse dia, gente Meu Deus do céu É que eu não sei se eu vou achar Porque isso é muito antigo Não sei nem se isso vai estar nesse celular É, gente Vou tentar mais um pouquinho aqui Se não acontecer É porque não era pra ser E aí O que não é pra ser Sempre Será que é Não, não é Ah, mas é por aqui Deve ser por aqui Será? Ai, achei Ai, achei Achei Tu reagiu a ele em vídeo, Jean Ai, é verdade Ah, então vocês já viram Não tem graça Aqui, ó Que isso Meu cartão, gente Do nada Olha lá Era ele que tava falando Você tá chorando por causa de um bloco Gente Dá pra ver ali Que eu tô totalmente Na mão do palhaço Eu não sou capaz De, tipo assim Entender que tinha alguém Nem me filmando Fora de mim Enfim Fora de mim Fora de mim Em outro patamar Sabe? Tem vídeo no meu canal, gente Assiste lá depois Quem não sabe Acabaram de lembrar aqui Que eu fiz o vídeo com a Camila Eu e a Camila É Procura assim Jean e Camila Vocês vão achar Acho que é esse o nome do vídeo Não sei se é esse o nome Mas é Vamos continuar Tá desfocando do vídeo Chorar por likes Vocês estão me spawnando Esse aqui Ó, não fui eu chorando Me filmaram Hoje eu vi que é um psicopata Um maníaco Que é aquela coisa Tá ali Abrindo o berreiro Que é a coisa Que você como usuário Nas redes sociais Vai ver Mas gente Terminou de gravar Pronto Corta Acabou Acabou o espetáculo Acabou o choro E limpa as lágrimas E já vai postar Diva Sabe? Diva Miri Que já está seguindo os ensinamentos Ela é atriz Ela é atriz De você fingir esses momentos Porque uma coisa É um problema nas redes sociais Porque fragilidade Dá engajamento Você passar por momentos De fragilidade Você passar por um problema Eu mesma A foto minha mais curtida Do meu Instagram É quando uma pessoa Da minha família faleceu E eu postei uma foto Em homenagem a ela É a minha foto mais curtida Meu Deus É, ou seja Gente Tragédias Falecimentos Catástrofes Engajam E assim Não é nenhuma coisa Uma crítica a isso Mas é porque as pessoas Se solidariam Elas se sensibilizam Né, gente É Igual no meu caso mesmo Você viu que a pessoa Que eu gosto morreu As pessoas se solidarizam Mas o que eu estou querendo dizer É Às vezes as pessoas Elas forjam essas situações Por saber Que as pessoas engajam Então eu concordo com você Matheus Então quando a situação For verídica Poxa, me emocionei de verdade Não tem problema, né Não tem, né, amigo Porque você, por exemplo Fez esse post Do seu parente também Eu também já fiz post De parente É, a gente também Às vezes se emociona Não tem problema, né Não tem, Matheus É que eu já fiz umas coisas Para de passar porra Não, gente Eu juro É que assim É que não tem como Você apagar a sua história Na internet Mas assim Eu tenho vergonha De chorar na internet Eu acho vergonhoso Assim, eu acho vergonhoso Por mais que já tenha Passado por isso É triste Desculpa Qual sua foto mais curtida, Jean? Eu sei lá Como é que vê isso? Eu não sei nem como vê isso, não Ih, gente Eu não sei nem acompanhar isso Gente, eu não sei mexer no Instagram Isso já ficou claro Que eu já apareço bem pouco, né Que eu sou uma pessoa Que eu não sei mexer muito Eu sou daqui, ó Mais da Twitch Que eu também já não sei mexer muito Mais do YouTube E que eu mexo um pouco melhor Sabe? Ou então Você segue, sei lá Uma blogueira Alguma coisa Que o conteúdo É uma desgraça Sim Há pessoas Que trazem verdadeiras Tragédias Para a sua vida E às vezes E às vezes é um ciclo Viciante Porque às vezes Tem uma pessoa Que é um influenciador E aí ela percebe Poxa, aconteceu uma desgraça Na minha vida E eu nunca ganhei Tanto like Aí a pessoa Nossa, mas isso aí, Matheus A gente tem que aprender A monetizar Com as nossas tragédias Por exemplo Meu canal Tu desce o meu canal Pelo amor de Deus, né É chifre Atrás de chifre E barraco E assédio moral Da minha ex-chefe E não sei o que Sabe? Realmente Porque Eu aprendi Com Porque todo mundo me zoava E aí Hoje em dia Eu sou super fã Inclusive, gente Eu preciso conseguir comprar O ingresso do show Nem me lembre disso Porque eu não quero falar disso Taylor Swift Eu não quero falar da Taylor Swift Porque eu não consigo comprar A porcaria do ingresso Eu fiquei naquela fila Ai Ai, eu não quero falar disso, gente Eu não quero falar disso Não quero falar disso Não quero falar disso Não vou falar disso Porque eu não consegui Comprar O ingresso Da Taylor Swift I I I Mas vai ter uma chance ainda Porque dia 12, né Vai ser Enfim, gente Ai que todo povo me zoava Falava que eu era Taylor Swift Do YouTube Falava que eu era Taylor Swift Falida Do YouTube Na época que eu postava As coisas de relacionamento É isso A gente monetiza como tem A Taylor Swift Monetiza em música muito bem Maravilhosamente bem chique É o monetizzo de maneira mais Precária No YouTube É sobre isso Enfim, gente É isso É isso Podemos continuar? Chora por isso, Jean Sim Ai, ó Já posso fazer story chorando Sabe Enfim, vamos lá Começa a repetir o padrão Começa a acontecer desgraça Atrás de desgraça Na vida da pessoa Você pensa Gente, mas ué É um story chorando Depois é uma pub sorrindo Essa diva aqui, gente Está participando do movimento Mostrando que está cada vez mais forte Você gravar esses momentos Para as redes sociais Ela se gravou Todas as vezes Que ela chorou Em 2022 Gente E foi muito choro mesmo Dá a licença Gente Ela fez um compilado Querida Querida Chorou Assim Você chora tantas vezes Imagina toda vez Você começa a chorar Assim Gente, cadê meu celular? Pega Mas às vezes Isso vira até uma técnica, amigo Do tipo Ai, vou me filmar todas as vezes Que eu chorar Ai, às vezes você começa a filmar Ai, nossa, que vergonha Acho que eu vou até parar de chorar Tô lá agora Porque eu preciso gravar Não, e ela faz umas caras feias Chorando, né E ela vai E ela vai com tudo, né Gente, o tanto que ela aperta Esses olhos Falando assim Essa lágrima vai sair Aquela aguinha Não é nem de lágrima É do globo ocular Que estourou já Tá caindo líquido Sabe, tipo Já estourou o globo ocular Ela vai cair Ela aperta o olho Tanto, gente Tem uns takes assim Que o olho dela Eu acho que chega a doer Olha, olha Gente, eu tô com dor na barriga e na cara Eu juro por Deus Ela dá uma apertada Assim, pra pensar Poxa, poxa lágrima Me ajuda a trazer esse drama Sabe Será que isso aqui vai Cara, eu não consigo Assistir os vídeos do Bater Sem Morrer Eu não consigo, gente Vai passar? Será que vão deixar passar isso aqui? E passa E pedimos assim Porque existe o que as pessoas fazem hoje em dia A gente tem aquela pausa no início do vídeo Antes de começar a gravar E você consegue perceber Em alguns momentos dela Ai, gente Tô chorando agora Tô chorando Ou vocês falando no chat Vocês falando no chat Os olhos dela dobrando Quem falou isso? O Muriel falou O Muriel falou Os olhos dela dobrando Tô babando já, gente Ela demora um tempo pra ativar o choro Sabe? Porque ela pensa Não, não começou a gravar ainda Aí começou a gravar Sim O fenômeno disso no TikTok Está tão grande, gente Os adolescentes devem estar todos nos seus quartos Treinando o choro, né? Porque você precisa fazer acontecer até trends Porque tem trends de choro Trends de tristeza Aquela coisa, né? Tipo assim Ah, você tá bem? Tô Tá acontecendo isso muito no TikTok Eu mesmo já vi vários desses E eu fico me perguntando Mas, gente Tanta gente, assim, tá chorando, né? Ah, mas eu tenho problema Isso aqui Tá, meu amor Eu tenho problema Todo mundo tem Então vai tratar o problema E depois volta Tipo a escola de atores Wolf Maia Ah, ó, querida Aqui, gente Ela começa a chorar Até na batida da música Sabe? Ela dá aquela apertada no olho, né? Porque a lágrima não sai assim também, né? A lágrima não é sob comando Na hora que ela tem que chorar Na batida da música Ela dá aquela Ah! Ela faz assim Ela faz até assim É, ó Pra sair na batida da música É impressionante Pra você que ainda não tem esses dons de atuação, gente Não tem problema Porque hoje em dia a gente já tem até uma forma de você fazer um choro De maquiagem Que aí facilita aquela coisa A gente O quê? É uma coisa, assim, que essa maquiadora Ela pode ser contratada para fazer vídeos de resposta Vídeos de desculpa Facilita o trabalho da pessoa, né? Sim Porque aí é meio caminho andado, gente A cara de derrota já tá lá na maquiagem feita, produzida Meu, ela entregou tudo E se for viagem, já temos filtros, né? Inclusive, você pode usar um filtro aí, pronto Quem me conhece sabe E a maquiagem dela é muito bem feita E ficou bonito Cara, ficou bonito Eu sairia assim Olha que lindo Que conceito Nossa, e a diva é bonita, né? No início do vídeo Eu não me toquei Que era maquiagem Muito bem feita Muito bem feita Palmas para a artista Bom, gente Artista Agora aqui que trocar um pouco a iluminação Porque o tempo que em casa fechou Pra combinar com aquele climinho assim De choro, né O tempo está a nosso favor, gente Ajudando já tá vindo Até que minhas lágrimas Tá gravando? Bom, passou E aqui, gente Nós temos também Algumas escolhas curiosas Como essa, querida Que fez uma escolha de trilha Pra não apenas chorar Como também dançar Não é possível É um mix do TikTok, realmente A querida fazendo coreografia Enquanto chora Ao som de uma música Para rebolar Essa daqui, inclusive Eu não posso nem julgá-la, gente Porque eu, particularmente Tenho uma música de funk Você conhece a de Vapo Vapo? Que é o nome dela É Gente, eu não sei o que acontece Mas às vezes eu não tenho vontade de chorar O quê? Ela não tem nada triste na letra Mas eu acho que é porque Essa música era uma das últimas músicas Que eu estava Olha, ele ficou com o olho cheio d'água Só de falar da música De quatro eu jogo rabo Passado Quando vê a entrada da pandemia Então eu acho que essa música Me leva para tempos Assim, aí já tô me emocionando Olha Vou me segurar Eu não quero chorar De quatro eu jogo rabo É emocionante demais Gente, vocês têm alguma música Assim que vocês choram De forma curiosa Não música Mas coisas, né? Filmes que talvez Vocês fazem chorar De uma forma enigmática Assim, né? Que nem você sabe explicar Acontece, gente Não explica as nossas emoções Talvez essas pessoas aqui Também não explicam as emoções delas Sim Temos também esse outro divo Que está pintando E se emocionando Com a própria arte Ao mesmo tempo, gente Aí quando me perguntam Que tipo de arte eu faço Eu fico de mãos atadas Porque eu faço Todo tipo de arte Ele postou Ele ainda falou Que é uma parte do processo Que as pessoas não veem A parte, né? Que você chora E não precisa ser fazendo arte Né, gente? Começa no seu trabalho Ali Quando bate aquele momento Você pensa Começa a chorar E ninguém, né? Quando você recebe Quando o cliente Recebe o trabalho Afinal, imagina O surto que você passou Para entregar Mas ele decidiu filmar O que é curioso Porque É um trecho específico, né? Ele não apenas Está chorando Enquanto faz Como ele pediu Para alguém gravar Porque esse aqui Não é tripé Não é tripé Está sendo segurado na mão Então ele E o querido falou assim Você pode segurar E filmar um trecho Para mim, por favor? E de repente Ele começa a chorar Ou seja, gente É um choro É que tem que ser cronometrado Porque se você perder o momento Não vai sair na gravação E aí o vídeo Não vai ficar tão interessante Assim Eu adoro que ele Até chorando aqui Fazendo a arte Gente, que nem é dele Na verdade, né? É, é do Da Vinci Ele está reproduzindo O Homem Vitruviano do Da Vinci Mas ele está... Ai, que chique Ele sabe o nome da arte Passado Para mim Isso ia ser O Homem em Pé Eu não sabia O nome desse quadro Passado Ele está roubando um gay As gays já descobriram quem você é Tá, sua safada Gente, ele sentiu a ancestralidade LGBT De Leonardo Da Vinci Começou a chorar por ele ali A gente consegue entender os motivos por trás E eu acho que muita gente vai se identificar Esse aqui filmando ou não De forma questionável ou não Eu compreendo o sofrimento dos processos Que ninguém vê, né, gente? Daqui a pouco eu mesmo vou parar de gravar esse filme aqui Olha esse filme Vou parar de gravar... Que isso, filme? Vou gravar esse vídeo aqui e vou chorar Mas você vai chorar com a câmera ligada Não, mas se eu chorar, você por favor Venha com a câmera pra cima de mim Porque eu quero esses likes Eu, hein Agora é assim, gente Eu não vou fazer nada Que não vai monetizar mais Esse daqui também, gente Que terminou o relacionamento E já está chorando E filmando, assim, né Mostrando que ele não está bem Após o término do relacionamento Nossa, mas essa... A cara dele estava líquida Igual a minha fica Não acho legal Acho bom evitar Mas eu acho que o ponto alto desse vídeo pra mim É que tem vários takes dele chorando E do nada tem uma imagem dele assim, ó Chorando Ai, eu adoro isso Não sei se ele colocou por acidente Se foi por... Não, dá pra ver que ele chorou um pouquinho E estava, tipo assim, sei lá Acho que ele já tinha chorado aí, sim Nossa, assim Eu sempre... Se eu paro na frente do espelho Eu nunca mais consigo parar de chorar Nunca mais Eu acho que é um looping eterno Olha a humilhação Você está chorando Olha isso Se olha Agora chora mais Ó Que droga É isso Entendeu? Então, essa chora mais ainda Inclusive, eu vi uma pesquisa passando na minha timeline nesses dias Assim, eu não posso dizer a fonte Fonte choquei Após ver no TikTok Após ler no meu Facebook Mas eu vi uma notícia que era Que as pessoas, quando elas começam a chorar Elas tendem a pensar em outras histórias Que não são o motivo pelo qual elas estão chorando Que são ainda mais tristes Pra poderem chorar mais E intensificar o choro naquele momento Eu não sabia disso Não A tragédia O difícil Estão sempre à espreita É porque chorar é bom, né? Às vezes você precisa Ai, eu acho, gente Eu acho chorar muito libertador Eu amo chorar Eu tenho uma coisa que eu faço Que é o choro sob demanda Quando eu percebo, assim Às vezes que eu estou meio Ai, estou meio chatinho hoje Estou meio pra baixo Assim, sabe? Gente, o choro, às vezes, ele revigora a pessoa Ele limpa E eu sinto que, às vezes, ele limpa mesmo Limpa, 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 limpa Limpa, 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 limpa tudo Então, tem dias que eu estou muito pra baixo Assim, mas não tem um motivo específico Assim, pra me fazer chorar Eu começo a pensar em coisa triste Eu entendo Eu entendo total Tipo assim É isso, tem dia que a gente só quer botar pra fora Músicas tristes Ficou estranha essa frase Mas botar o choro pra fora Eu sei que me levam ao choro E aí, quando eu vejo Eu estou chorando E de repente, passou Temos, inclusive, choros icônicos Do pop nacional, gente Com a Melody E é claro, né, gente Onde tem Melody, tem Anitta As duas, gente Essas duas Elas se amam Elas se odeiam É uma simbiose Elas andam Elas caminham juntas A carreira delas Praticamente caminham juntas E a Melody está aqui, né, gente Mais uma vez A Melody, depois de lançar a música Versão não oficial da música Da Anitta Óbvio que a Anitta Libera a mulher Esse vídeo, né Porque ela nem estava sabendo Lá vem a Melody chorar Pedindo que a mulher libera De coração Anitta Se você estiver vendo esse vídeo Mulher, por favor, libera Ai, gente, eu adoro Mas esse vídeo Momentos icônicos Demais, né Existem coisas Que pra mim São Como se fosse O tesouro da internet São coisas Que elas nunca vão envelhecer Que elas são pra sempre E esse vídeo Ele é pra sempre Da Melody falando Libera a mulher Esse vídeo É tipo assim É um prêmio Um troféu da internet Que nunca pode ser esquecido Nunca Espero que tenham entendido Falei bonito Eu não tô acreditando Aqui tem outro, gente Que você vai estourar Mas você tem que estar Pelo menos com um filtro na cara Pra limpar os poros, né Que você percebe Que quando ela leva a mão Do rosto O filtro sai E você percebe, né, gente Parece que ela tá quase rindo É As lágrimas tão caindo Ela propositalmente Deve ter escolhido Uma máscara pros olhos Que não fosse a prova d'água É, a base da vigília Tá passada ou a Weepink? Ela propositalmente Usou produtos Weepink Que não são a prova d'água Pra que a maquiagem Desmanchasse, né Pra dar aquele charme Porque se a maquiagem Ficar intacta Não traz aquele drama Aquela dramaticidade Tanto é que a Juliette falava, né Não vou para as minhas lágrimas Pra não borrar a minha maquiagem Eu não seco Porque eu sou maquiadora Aí se seca a borra A Juliette lacrou nesse dia Né, gente Uma diva, né Aqui a Melo já tá fazendo o contrário Ela quer o drama Ela quer, né A intensidade Pra ver se a Anitta Vai liberar ou não vai liberar Até hoje não liberou Mulher, por favor, libera Também temos A querida que não leu O estudo argentino Históricos A balda É É É É esse o nome? Acho que é Não lembro Gente Ai, gente Eu não consigo rir disso Esse é muito triste Mas ao mesmo tempo É um dos mais bizarros É, eu ia ficar muito triste Tipo assim Porque isso me lembra Muitas situações De todos eles Que a mulher tinha, né Provavelmente devia ser uma bióloga Alguma coisa do tipo E a cobra dela morreu Faleceu, gente Foi de Restore com o Sanchez Enfim, gente A cobra dela morreu E óbvio que ela deve estar muito triste Só que Ela decidiu Botar a câmera no chão É, não É que tipo assim O momento é triste Mas o que ela escolheu fazer com esse momento Aí é complicado Posicionou o cadáver da cobra no chão Ela sentou Ela abraçou a cobra Ela pegou a cobra morta Começou a chorar E com a câmera enquadrada Gravou Depois ela ainda foi Ela colocou uma trilha musical É, não Não A dúvida Isto aqui é um funeral Eu acho também Porque eu entendo Ela ficar triste pelo animal Mas cara Você fazer tudo isso Pra você postar É demais Porque eu lembro Quando eu perdi a minha cabrinha Gente, eu fiquei muito ruim Assim, muito, muito mal Mas Pô, aí você não vai pegar E gravar um vídeo Com o bicho falecido Pelo amor de Deus, né Eu acho que isso aqui É um pouco bizarro demais Assim Eu não consigo me imaginar Fazendo nem perto disso Não Enfim, né Não podemos julgar Mas já julgando Tô julgando Tô julgando O que vocês acham desse? Esse pra mim É um dos mais estranhos Eu quero saber a opinião de vocês Não, é estranho É que no começo eu fiquei Ai, meu Deus Mas é estranho, gente Vocês não acham estranho? Eu acho que é tão estranho assim É Talvez a gente Que é o chato aqui mesmo Só nós somos os chatos Sei lá Tirar uma foto chorando Filmar chorando Eu não acho isso tão estranho Não é o fim do mundo O que eu acho estranho É você gerar conteúdo Em cima disso Não, e elas E ainda bota uma música triste em cima Que música é essa? Ah, tá Ele que editou Eu ia falar Gente, que surto Eu acho que a coisa mais estranha também Quando a pessoa Ela propositalmente Bota uma música triste Pra induzir o outro ao choro O outro ao choro Às vezes Quando a pessoa Ela vai contar Se ela vai fazer um pedido de desculpas E tem uma trilha sonora No fundo de música triste Eu acho muito estranho A pessoa parar Pra pensar Porque não é uma coincidência Enfim Não vou me alongar É muito polêmico esse assunto Eu sei que esse assunto Já é uma polêmica Muito grande no Twitter E eu não sei O que vai acontecer aqui Então eu deixo com vocês Agora aí nos comentários Só pode criticar Quem ler o estudo argentino Históric assumptions About the purdental patterns Of the yellow anacondas Que é isso? Temos até uma querida A gente também fazendo trend De chorar na internet Que tá até aqui Alfabetizada em inglês Está tudo bem? Você está bem? Eu disse que você está bem Rui? Hum? Eu disse que você está bem Gente, o homem é pov Você não tem empatia Porque o homem está vendo ela chorar Ela está chorando na sua cara Ela não está bem Ela não está bem Ela não precisa nem perguntar Ela precisa de ajuda Não, e ela pensando Ela viu a trend gringa Ela importou para o Brasil Traduziu E chorou Assim Na hora certa Para encarcar Eu vou entrar nessas trends também Porque eu sou uma pessoa Que chora muito É, você chora fácil Eu vou começar a pensar Todo momento que eu ficar triste Vocês acham que eu choro fácil? Eu não sei O Matheus tem cara de que chora fácil mesmo Estou falando que ele chora Então eu acredito Porque ele tem cara Tem gente que tem cara De que chora fácil Obrigada Estão falando que eu choro fácil É, gente Eu não sei Eu às vezes acho que não Tá bom, sim Estou vendo que tem muita gente Falando que sim Mistar Juju Lucas Paloma Verso A Paloma achou mais ou menos A Paloma achou mais ou menos O Juan falou que eu choro muito Ah, gente Não sei Deixa eu aproveitar aí Quantas lágrimas estão frescas Para produzir conteúdos Ou fazer diversos E aí é só esperar os likes Né, gente Ô, minha gente Vamos todo mundo Me ajudar Fazendo um mutirão Vocês já viram algo parecido Assim nas redes sociais? Inclusive dos pedidos de desculpa Né? Tem algo que vocês acham Que foi fajuto demais Sabe? Quando a pessoa vai chorar E a lágrima não sai E a pessoa faz Não sai uma... Ah, já vi muito Lágrima Enfim, gente Conta pra gente O que você acha Desse fenômeno na internet Se você já viu coisas parecidas Se você acha bizarro Ou se nós pensamos chatos demais De estar aqui criticando Quem sou eu para criticar Quem sou eu para criticar Quem sou eu para falar mal Quem sou eu? Quem somos nós? Sim E se você gostou desse vídeo Deixa o gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho de notificações Para não perder mais Ai, meu Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Ai, ele vai chorar Deixa eu ver